Aleluia! Quantos estão felizes aqui essa noite? Eu vou te dar mais uma oportunidade. Quantos estão felizes aqui? Amém! Meu nome é Gabriel e pra mim é um prazer estar falando com vocês mais uma vez, mas eu quero te falar uma coisa, você precisa me ajudar a pregar aqui hoje. Você pode dar uma glória a Deus bem forte? Glória a Deus! Fala comigo! Eu sou pentecostal e eu gosto de gente pentecostal também. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui e tem uma mensagem pro seu coração, pro meu coração. Você crê nisso? Sabe o Espírito Santo falou muito comigo, na verdade nos últimos meses, tem falado muito comigo sobre a minha história. Tem falado sobre construção de história. Não sei se você se lembra quando você começou a aprender a falar. Você não sabia muito bem o significado dos sons que você emitia. Você simplesmente imitava. Então demora um tempo pra que você entenda que mamãe significa a sua mãe. Que quando você fala pai, você está falando do seu pai. No começo da nossa vida, quando nós, com a nossa voz externa, nós estamos aprendendo a falar, na verdade nós somos eco das pessoas que nós ouvimos. Não é verdade? E assim como a nossa voz externa é formada dessa forma, a nossa voz interna também é assim. Nós crescemos com uma voz interna que não é nossa, mas é o eco de alguém falando sobre nós. Nós crescemos com os nossos pais, dizendo pra nós o que nós somos, o que nós deveríamos fazer. Mas eu quero te falar uma coisa. Você não é eco de ninguém. Deus te fez uma voz. Existe uma história de Deus pra sua vida. Você não é a vírgula da história de alguém. Você não é a continuação da história de alguém. Deus te criou com a sua história. E sabe ser libertador? Porque muitas vezes nós acreditamos que nós estamos fadados a viver a continuação da história dos nossos pais. Seja ela boa ou ruim, não é verdade? Mas sabe, num universo tão perfeito, Deus criou e pensou na sua história. Deus criou e pensou nos detalhes da sua vida e da minha vida. E deixa eu te falar uma coisa. Deus não te criou um contador de histórias. Deus não te criou pra participar da história de alguém. Deus te criou realizador de histórias. Então eu começo a acreditar que talvez nesse ano e nos próximos anos, você não vai ser mais alguém que vai participar de histórias, mas vai realizar histórias. Você não é alguém que vai apenas observar as pessoas vivendo e acontecendo, mas você vai viver e acontecer, porque Deus tem realizações pra sua vida. Deus te fez um realizador. O grande problema de muitas pessoas, é que pessoas e lugares, podem ser como cativeiros pra nós. Pessoas e lugares podem ser como cativeiros pra nós. Pessoas e lugares podem nos manter presos. Há um meio de pensar, um jeito de pensar, um jeito de agir. E o grande problema do cativeiro é que ele não simplesmente tira a sua liberdade, como ele aleja a sua imaginação. Você não se torna senhor sobre alguém, só quando você tem algemas sobre essa pessoa. A escravidão só é real, quando você pode impedir com que essa pessoa possa sonhar. Porque enquanto existe sonho, existe liberdade. Mas muitas vezes nós deixamos de acontecer, deixamos de realizar, de viver aquilo que Deus tem pra nós, porque nós estamos presos a pessoas e lugares. Mas eu gostaria de dizer mais uma vez, Deus não te criou escravo de ninguém. Deus não te criou escravo de uma história. Deus não te criou escravo de um passado. Deus não te criou escravo de um pecado. Deus te criou pra liberdade. Foi pra liberdade que Cristo nos libertou. Você é um realizador. Você pode dizer isso comigo. Eu sou um realizador. Mas sabe, existem algumas coisas que nós precisamos entender no nosso processo. Até viver o nosso propósito. Existe um personagem bíblico que eu gostaria que você lesse junto comigo. Que está lá em 1 Samuel, no capítulo 16. E esse personagem se chama Davi. 1 Samuel 16, capítulo 16, versículo 10, diz assim, Assim, Gessé fez passar os seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Gessé, esses são todos os seus filhos? E Gessé respondeu, ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Sabe, essa história é muito interessante porque conta a história do grande rei Davi. Eu tenho certeza que, muito provavelmente, você já ouviu essa história. E aqui nós temos o dia mais importante, se não um dos dias mais importantes na vida de Davi. O dia em que Deus fala para o profeta Samuel. Olha, vai até a casa de Gessé. E lá você vai ungir o novo rei de Israel. E sabe, nesse dia tão importante. Nesse dia onde tudo estava acontecendo. Todos os irmãos de Davi, todos os filhos de Gessé. Estavam na casa para receber o profeta. Menos Davi. Você consegue se identificar nessa história? No dia onde a oportunidade estava na mesa. No dia onde tudo poderia acontecer. Todo mundo estava dentro dessa oportunidade. Menos Davi. A primeira coisa que nós precisamos entender, se nós queremos realizar aqui nessa terra. É que o processo é necessário. Preparação é necessária. Porque Davi poderia muito bem estar escondido dos olhos de Samuel. Mas Davi não estava escondido dos olhos de Deus. Porque enquanto o profeta estava procurando por aparência, por beleza. Deus já tinha encontrado em Davi. Um coração verdadeiro. E deixa eu te falar uma coisa. Talvez é assim que você se sente diante das oportunidades da sua vida. Está tudo acontecendo. Mas eu estou de fora. Todo mundo tem acesso. Mas eu não tenho. Como Gabriel? Como as coisas vão dar certo? Como que eu vou conseguir prosperar? Como que vai conseguir acontecer? Como esse sonho vai se concretizar? Se eu não tenho as conexões corretas? Como eu vou conseguir se quando aparece uma oportunidade, eu não estou dentro dessa oportunidade? Deixa eu te dizer uma coisa. Se o seu joelho está no chão, essa é a maior conexão que você tem. Não existe conexão maior do que a sua e Deus. Talvez escondido em Deus é o melhor lugar para você estar. Enquanto as pessoas procuram estar à vista das outras pessoas, se eu estou aos olhos de Deus, esse é o melhor lugar para eu estar. Porque foi ali escondido, naquele campo, que Deus preparou o coração de Davi. Foi ali escondido, naquele campo, escondido aos olhos humanos, que Deus forjou o Davi. Deixa eu te falar uma coisa. Quem pula o processo da preparação, não vive a plenitude do propósito. Não tem como eu primeiro construir no secreto, para depois viver no público. Gabriel, é tão difícil. É tão difícil. Suporta o processo. Constrói no secreto. Meu pai costuma dizer isso para mim. O seu tanque de combustível determina o tamanho da sua viagem. O quanto eu tenho de combustível no meu tanque, vai determinar o quão longe eu vou, não é verdade? Às vezes a gente esquece de abastecer. Mas é basicamente assim que acontece. Se eu quero ir longe, eu abasteço o máximo que eu posso. Existem muitas pessoas que elas acontecem, e grandes realizações acontecem, mas porque tinha pouco combustível no tanque, é uma viagem curta. Acontecer sem preparação, é fazer viagem curta. Mas é no secreto com Deus. É ali quando ninguém está vendo. Quando é só o Senhor e eu. Quando só os olhos de Deus estão sobre a minha vida. É ali que eu estou enchendo o meu tanque de combustível. É ali que eu estou sendo preparado e forjado para viver o meu propósito aqui nessa terra. Eu não posso pular. Eu preciso viver o processo. Se Deus está me olhando. É isso que importa. Tem gente que está mais preocupada com a aparência do carro do que com o que faz o carro se mover. Enquanto as pessoas estão preocupadas com a aparência, se preocupa com a tua essência. É ali no secreto que Deus está trabalhando em você. Que Deus está te forjando e te preparando para você viver o seu propósito. Você crê nisso? Aleluia. E sabe, continuando esse texto. Ainda no versículo 11. A Bíblia diz assim. Então Samuel disse a Gessé. Mande chamá-lo. Pois não nos sentaremos à mesa. Sem que ele venha. Vou voltar um pouquinho e diz assim. Gessé respondeu. Ainda falta um, mais moço. E ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Gessé. Mande chamá-lo. Pois não nos sentaremos à mesa. Sem que ele venha. Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala assim. O que é seu? Está guardado. Completa agora. Fala assim. O que é seu está guardado. Por Deus. Sabe, é libertador quando nós entendemos isso. Porque muitas vezes nós estamos ansiosos para as coisas acontecerem na nossa vida. Porque nós achamos que alguém pode roubar o nosso lugar. Não é verdade? Meu Deus. Eu preciso fazer porque senão fulano vai na minha frente. Eu preciso aproveitar essa pauta quente. Senão alguém vai postar primeiro. Ou você nunca escolheu. Fazer um negócio por impulso. Só porque estava todo mundo fazendo. Você tinha medo do seu último a fazer. Tipo threads. O que é meu está guardado. Deixa eu te falar uma coisa. Davi não foi convidado para estar. No ambiente profético. Davi não foi convidado para estar naquele lugar de oportunidade. Mas aquela oportunidade era de Davi. Você não precisa estar nos lugares onde acontecem as oportunidades. Porque o que é seu está guardado em Deus. O seu propósito. O seu sonho. A sua realização. Tem o seu número. Tem o seu CPF registrado. Ninguém consegue roubar o que Deus tem para a sua vida. Ninguém. A gente precisa parar de sofrer por aquilo. Que sumiu da nossa vida. Que não era de Deus para nós. E começar a confiar e ficar tranquilo. Porque se ainda não aconteceu. Se eu ainda não cheguei lá. Eu estou tranquilo. É de Deus para a minha vida. Está guardado em Deus. Está guardado em Deus. Eu não preciso ficar ansioso. Porque o que é meu. Está guardado em Deus. Eu não preciso ficar ansioso. Porque se essa empresa for para acontecer comigo. Está guardado em Deus. Se esse casamento for para mim. Está guardado em Deus. Se esse ministério for para mim. Está guardado em Deus. O que é seu. Tem que esperar você chegar. Para poder sentar na mesa. Tem que esperar você chegar. Ei. No lugar onde acontece. A concretização do propósito de Deus na sua vida. O que é seu. Vai todo mundo ter que esperar. Para sentar junto com você. A oportunidade era de Davi. Mesmo que as pessoas não quisessem dar para ele. A oportunidade. O propósito. É de Deus para a sua vida. Independente do que as pessoas tentem fazer contra. Ninguém consegue parar um plano de Deus para você. Nenhuma força. Nada. Nenhum vento contrário. Pode parar o que Deus quer realizar na sua vida. Talvez você chegou aqui hoje. Tão preocupado. Com medo. De que alguém passasse a perna em você. Que alguém tomasse o seu lugar. Ei. O seu lugar está guardado em Deus. O que é de Deus para você está guardado nele. Você não precisa se preocupar. É só você se preparar. E sabe. Continuando essa história. No próximo capítulo. Nós vamos ler em Samuel. No capítulo 17. Que chega o grande momento. Na vida de Davi. O grande momento na vida de Davi. Eu não vou ler aqui com você. Para ser mais rápido. Eu vou contar essa história para você aqui. A Bíblia conta para a gente. Que Davi. Tinha um gigante filisteu. Chamado Golias. E esse homem estava afrontando o exército de Israel. E nenhum soldado. Ninguém tinha coragem de lutar contra esse gigante. Então Davi vai até esse lugar. Até esse centro de batalha. Para levar comida para os seus irmãos. Olha isso. Aquele que tinha sido ungido rei. Estava cumprindo. As tarefas do seu dia a dia. Isso é para nos ensinar que. Aquilo que Deus prometeu para nós. Não tem que mudar o nosso caráter. Cumprindo a tarefa do dia a dia. Davi vai até aquele centro de batalha. Para levar comida para os seus irmãos. Quando ele chega lá. Ele ouve. Ele pergunta. Quem é esse? Que está afrontando o exército do Deus vivo. Eu vou contra esse gigante. E a Bíblia fala que ele chega até o rei Saul. E ele se coloca à disposição. Para poder derrubar esse gigante. Mas o rei Saul pergunta para ele. Você está preparado para isso? E Davi então fala para ele. Como um homem que entendia. O valor dos processos. Fala para ele. O teu servo. Já lutou contra o leão. E já lutou contra o urso. Certamente. Certamente. Esse gigante cairá. Sabe o que nós precisamos entender? Esperar. E não fazer nada. São duas coisas completamente diferentes. Esperar. Enquanto algo de Deus acontece na minha vida. E não fazer nada. É completamente diferente. Porque até que um grande gigante. Se apresente diante de nós. Existem batalhas menores. Que eu preciso vencer. E essas batalhas menores estão me preparando. Para o gigante que se chama oportunidade. Gigantes para nós. São oportunidades. Sabe? Se um gigante está se levantando na sua vida hoje. Você não precisa ficar com medo. Você não precisa pensar em desistir. Você não precisa retroceder. Porque esse gigante. É simplesmente a oportunidade de Deus. Para te promover. Te levar para o próximo nível. Do gigante a gente não corre. A gente enfrenta. Então Davi chega até esse gigante. E esse gigante fala para ele assim. É assim que você vem contra mim? E Davi fala. Você vem com espada, lança e escudo. Eu vou com a palavra do Senhor. Sabe o que isso nos ensina? Quando o gigante se levantar na nossa vida. Quando as oportunidades vierem por meio de gigantes na nossa vida. Não é por força nem por violência. Mas é pelo Espírito Santo de Deus. É por aquilo que eu construí no meu secreto. É por aquilo que Davi fez. Quando ele estava lá no campo sozinho. E ninguém estava olhando para ele. É por aquilo que eu fiz. Que eu busquei no Senhor. Que eu me preparei. Enquanto as oportunidades não vinham para mim. Enquanto os olhos humanos não estavam sobre mim. É ali. Eu estava me preparando. Para que quando o gigante se levantasse. Eu pudesse derrubar esse gigante. E sabe? Esse jovem que um dia. Um dia não foi convidado para estar dentro de um jantar. Um dia não foi levado em consideração. Quando ele derrubou. E ele derrotou esse gigante. O rei e todo o reino. Sabiam quem era Davi. Sabe por quê? Porque quando Deus coloca os olhos sobre você. Todo mundo tem que olhar também. Você não precisa ficar preocupado. E não precisa procurar o olhar de mais ninguém. Se Deus está olhando para você. Se Deus está olhando para você. No momento certo. A oportunidade vai aparecer. Você vai vencer o gigante. Você vai vencer a aproveitar a oportunidade. E aqueles que não faziam questão de olhar para você. Se Deus olhou. Vai ter que olhar também. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Se diante do gigante que estava se levantando na sua vida. Você estava pensando em retroceder. Se você estava se achando esquecido. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está olhando você. O olhar de Deus é tudo o que você precisa. Se Deus encontrar um coração verdadeiro. Ele vai levantar. Que bom que você chegou até aqui. Nós ficamos felizes. E eu tenho certeza que a palavra foi edificante. E vai mudar a sua semana. E se você que está aqui. Ainda não é inscrito nesse canal. Já se inscreva agora. Curta bastante. E compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Tá bom? E você que está aí na sua casa. Feche seus olhos. Vamos orar. Obrigado Pai por mais essa palavra. Eu tenho certeza que o Senhor vai edificar a vida dessas pessoas. A casa e a semana deles. Que o Senhor proteja. Que o Senhor abençoe eles. Que a semana seja grandiosa e vitoriosa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. E amém. E amém.